A inteligência da polícia descobriu que a esposa do chefão do PCC, Anderson Manzini, é intermediadora do marido com traficantes. Ela foi presa na Praia Grande, na Baixada Santista, depois de uma operação da SIG de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Tatiana, quando a mulher de Anderson Manzini foi detida com 40 quilos de drogas em junho deste ano, a polícia não sabia ainda que ela era esposa do chefão do PCC. A partir daí, ela foi monitorada mais de perto. Ao decorrer da investigação, identificamos quem era ela e descobrimos quem era o marido dela, principalmente, e passamos a monitorá-la praticamente todos os dias desse período, de lá para cá. E os policiais fizeram várias diligências acompanhando a rotina dela para verificar se ela tinha algum envolvimento com fatos criminosos, qual de fato era a atividade dela. Conforme a investigação foi avançando, outro fato chamou a atenção da polícia. O que nos gerou muita suspeita é o fato de que ela não tinha nenhuma atividade de trabalho. Ela passava praticamente o dia inteiro, todos os dias, sem nenhuma ocupação. Frequentava a academia de ginástica, tinha uma vida relativamente boa, mas não tinha como justificar qualquer renda para sustentar esses hábitos dela. Segundo a polícia, a mulher de Manzini era responsável pela comunicação do marido de dentro da cadeia com traficantes do lado de fora e também levava e trazia recados de presos de várias penitenciárias do Brasil. Mantinha contato até mesmo com detentos da penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro. Na verdade, as mulheres servem de intermediários, o indivíduo que está preso no Rio de Janeiro passa o recado para a esposa, que por sua vez se comunica com a Fabiana e ela passa o recado para o marido. E aí faz o caminho inverso, mantendo a comunicação. A possibilidade de uma fusão entre facções dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro não está descartada. E a polícia agora vai investigar quais as ramificações das organizações criminosas dos dois estados. A esposa de Manzini será indiciada por tráfico de drogas e organização criminosa.